Oi, eu sou o Henrique e hoje eu vou jogar aqui Skywatch de novo, mas agora tem uma diferença. Eu estou com o Olden Fred e com o cachorro latino. Cala a boca, cachorro! Yeah! Olden Fred, vou dar de... Cala a boca, cachorro! Caramba! Meu Deus! Ah, não. Eu vou matar esse cachorro. Eu vou. Ah, não. Cala a boca, cachorro! Mal! Nossa, velho. Cala a boca, você idiota. Cachorro, você idiota. Vamos lá! Vamos lá. Olden Fred, você tem que ganhar agora para compensar aquela decepção que foi com o Goku. Achei que eu ia ganhar com o Goku, mano. O Goku não achou as esferas do dragão. Ele... 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 Deu ruim para ele. E eu estou com essa picareta de diamante ainda, que eu não sei porque que apareceu aqui. Mas, eu só sei que eu ganhei já armaduras. Só falta o peitoral. E é... Quem diria que algum dia eu viria um Golden Fred usando a armadura do Minecraft, velho. Vamos aqui, pegar isso, invadeiras. Para poder invadir as outras ilhas. Vamos lá. Pegar o baú aqui do outro lado. Vamos ver. Aí, aqui o peitoral que eu preciso. Isso daqui, mais... Madridians. Tá bom, chega de Madridians, senão eu vou ficar só com Madridians aqui. Meio deitário, eu não quero isso. Beleza. E vamos deixar aqui de presente. Na mesa aqui, para quem vier. Do meu negócio. Só que eu não vou me encontrar aqui, porque... Eu já vou para outra ilha. Qual ilha? Não sei, tem várias ilhas aqui. Vou para o meio. Tô louco, vou para o meio. Peraí, onde que é o meio? Aqui é o meio. Ali é o meio? Eu não sei onde que é o meio. Eu vou para lá, então. Eu vou para lá. Cadê a minha madeira? Minha madeira sumiu quando eu ia usar. Madeira ruim. Cadê a minha madeira, mano? Madeira. Preciso. O Zeta fica voltando para o baú, velho. Eu pausei sem querer aqui, pegando as madeiras. Para, servidor bugado. Minha armadura voltou. O Double Brother está comigo ainda. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. O Subitidor vai ficar muito triste. Vamos lá. Não, idiota. O que é o jogo bugado, velho? Não, não. Não, vou mais um. Pensou do quê? Isso aqui não foi culpa do Fred. Foi culpa de... De um bloco bugado. Que o Subitidor bugado só fica travando. Subitidor ruim. Eu vou trocar o Subitidor, mano. Esse Life Bolt aqui não está ajudando muito. Pelo amor de Deus. Não... Olá, Love. Estão me chamando no WhatsApp de novo. Eu acho que é o WhatsApp, sei lá. Não, não é o WhatsApp. Sei lá o que é. Só sei que já começou aqui. Vamos ver. Tem isso. E tem isso. E só tem isso. E tem isso também. E também tem isso. Então... Aí mesmo. Tem capacete já. Só precisa de um peitoral. Então tem peitoral aqui. E as minhas bolsas, por algum motivo, se duplicaram. Mas está bom, né? Mais maçã, mais vida para nós. Tem calça. Vamos ver se a calça aqui é melhor. Tem peitoral? Não tem. E a calça voltou por algum motivo. A calça se duplicou também. Os itens estão se duplicando desse servidor bugado. Poxa. Tem duas calças aqui a mais. Agora tudo minhas coisas sumiram. Obrigado, jogo. Uuuh! Meu Deus. Eu tinha conseguido o peitoral? Tem um cara vira para a minha ilha, velho. Vai se ferrar? Seu Rui. Toma. Não está indo. Por algum motivo. Tá. Foi embora todas as minhas bolsas de neve e eu não consegui tacar nenhuma ali. E eu não consigo abrir o bambu também. Ai, que dia feliz. Meu Deus. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Estou sorrindo para caramba. Sai daqui. Supreminho. Você não me ouviu não, você é surdo? Que ela batia. Que ela batia. Você não pegou por quê? Que mané. Sai daqui. Seu otário. Ele é VIP. Ele é VIP. Ele é VIP. Agora que minha armadura não saia. Até porque ele vai pular? Eu vou me ferrar aqui? Ele está construído. Agora ele está... Eu vou ir para o X1. Tchau. Tchau, amigo. Tchau. Morre, morre, morre. Não. Não! Não! É... Tá bom. Dessa vez não foi culpa do servidor. Será que não? Eu acho que não. Tchau. Mano, eu não consigo vencer nenhuma, véi. Meu Deus. Estou com raiva. Eu vou me esconder aqui. Nunca mais eu vou sair. Mentira, eu vou sair. Vou fazer parkour. Meu Deus. Melhor parkour. E eu descobri um lugar secreto também. É... Aqui. Aqui. Olha o lugar secreto. Quase ninguém sai disso aqui. Porque aqui é escuro pra caramba. Não dá pra ver nada. O bug do Colombo Bellum ainda está funcionando? Deixa eu ver. Aqui. Eita. Eita. Não estou conseguindo a entrada do Colombo Bellum. É, parou de funcionar. Porcaria do bug do Colombo Bellum. Aham. Vou me jogar na lava. Igual o tio da Goiaba. Tchau. 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 Tchau.